Em todo lugar é comum vários flagrantes de jovens e adolescentes pegando carona, conhecida como rabeira, nos ônibus, no transporte coletivo também. E uma campanha está sendo realizada para evitar acidentes fatais. A ação aconteceu na Avenida Presidente Afonso Camargo, na Estação Tubo Maria Teixeira. O lugar não foi escolhido à toa. A canaleta entre o terminal do Capão da Embuia e a Rua do Ferroviária é um dos pontos mais críticos da cidade. Muitos ciclistas aproveitam os ônibus para pegar carona. Com a campanha Rabeira Zero, voluntários do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba chamaram atenção dos ciclistas que passavam por ali. Zelando por eles, nós zelamos pelos passageiros, usuários de transporte coletivo. E por você também que não coloca sua vida em risco. Tranquilo. Beleza, amigo. Esse trabalho de conscientização ganhou as ruas depois de mais um acidente fatal. No início dessa semana, um ciclista de 20 anos morreu depois de ser atropelado por um biarticulado no bairro Moçungue. Além de estar colocando em risco a própria vida dele, ele também está atrapalhando a operação do sistema. Colocando em perigo a vida dos passageiros, porque de repente o motorista precisa desviar de um ciclista para evitar um atropelamento e acaba machucando um passageiro no interior do veículo. É uma situação complicada, né? Esse motorista explica que trabalhar está cada dia mais difícil. Ó, ultimamente está estressando trabalhar, né? Mas pegando a canaleta aí está complicado, porque os ciclistas não respeitam o pedestre, tudo. Está bem complicado ultimamente. Muitos ciclistas reclamam das condições da ciclovia. Nesse ponto que nós estamos, olha só, dá para ver que a raiz da árvore arrebentou aqui, parte do asfalto e lá para frente a gente vê que a ciclovia vai estreitando, ou seja, fica difícil para o ciclista passar por aqui. É complicado, né? Só que tinha que dar uma melhorada na questão da ciclovia, né? Porque fica difícil de você transitar, né? Então não sei qual é mais complicado, andar lá ou aqui, né?